Música Toda hora o hip hop Ei rap, há quanto tempo a gente se mantém Viado fronte, independente do que vem Eu vejo um monte, se perder por 9 de 100 Mas não, tá meu irmão, a missão é minha mãe Hip hop, há quanto tempo a gente se mantém Amigamente, fazendo a fortale além Eu vejo um monte, se perder por 9 de 100 Mas não, tá meu irmão, a missão é minha mãe Ei moleque, a gente era loop, fita cassete Três em um, duplo 10, sem breve Sem, só tá com cheque, só sei mais do que posso Sair dos destroços, lembra, salva os nossos, caralho O que aconteceu aqui, o trap inteiro se destacou Vários b-boy, eu dei o CMC Lida, calma, gramas de flash, planet rock É foda, vê que eu te tenho, mas esplete nas bordas de rock Quero um tempo, não, saca Direto eu vejo hip hop na marca Que o gente comeu dizendo, pelo amor de Deus eu tô E vários lacs sugando, como se a cultura derreça o populô Sou perpê, eu sou mano praut Nelson Triunfo, um monte, King e Nucal Sou molequinho que chego ao monte Quem é o oposto, nem trabalho não convence Levanta as mãos, sexo e talento, que é break, tem que ser rap Há quanto tempo a gente se mantém Fiel no front, independente do que vem Eu vejo um monte, se perder por 9 de 100 Mas não, tá meu irmão, rap, stop, happy mind Hip hop, há quanto tempo a gente se mantém A vida mente, fazendo a favela e além Eu vejo um monte, se perder por 9 de 100 Atevão, a gente tem o nome de nós Sem amigo flow, rica, honra, chique, show Bic, louvando, só da emissência que pariu Holocausto urbano, espírito suburbano, tipo R.C.O. Vários e mal com microfone Cê só mais um maluco E se eu tô lá, é tudo no meu nome Fortificade, sobretilência, inteligência Após algumas estações, veio consequência Mário cidades, estrelas, constelações Souberam que a rua de parte inspirava canções Pros meus panos de ferro Guitarra do público, ficou claro Não sou conduzido, conduzo Fui contra os loucos, pra calar pros diriça Mostrei que a rua é nós, assim como somos nós na justiça Sobreviver no inferno, foi natural pros loucos E hoje ele compre que nada, como um dia faz É o resto Há quanto tempo a gente se mantém Virando fronte, independente do que vem Eu fiz um monte, se perder por nada de cem Mas não, a missão, é bem mais Hip hop, há quanto tempo a gente se mantém Abrindo a mente, fazendo a família e a lei Eu fiz um monte, se perder por nada de cem Mas não, a missão, é bem mais